E aí minha gente, sejam todos bem-vindos! Hoje você vai aprender a como limpar o cachê do Instagram. Eu vou te mostrar o passo a passo completo, só que antes, já se inscreva no canal, deixe aí o gostei e ative o sininho das notificações. Então pessoal, muita gente tá com problema aí no Instagram. Ele não tá abrindo, tá apresentando falhas, muitas das vezes o idioma tá em inglês e você não sabe como colocar pra português. E se você limpar o cachê, você pode resolver qualquer problema dentro do seu aplicativo do Instagram. Pelo aplicativo, aqui não tem essa opção de você limpar o cachê dentro do Instagram. Pra você limpar o cachê, você vai ter que acessar as configurações do seu celular, beleza? Então, vamos aqui procurar pelas configurações. Tá aqui, você clica em cima. E aqui nas configurações, você vai procurar por essa opção de aplicativos. aplicativos, em seguida é só localizar o aplicativo do Instagram. Deixa eu caçar o meu aplicativo aqui. Olha, cadê o aplicativo do Instagram? Tá aqui pessoal, você vai clicar em cima do Instagram. Vai abrir essa outra aba e agora é só clicar em cima de armazenamento. Vai aparecer essas duas opções logo abaixo, que é limpar o cachê e limpar dados. Eu vou limpar o cachê, né? Olha, limpar o cachê, já limpei. Mas se você limpar os dados, você vai ser deslogado do Instagram. Você vai ter que inserir novamente a sua senha para entrar. É como se você tivesse desinstalado o Instagram. Nessa opção de limpar dados, beleza? Aí eu não vou limpar os dados, porque eu não estou lembrado da minha senha, né? Então eu vou clicar em cancelar e vou limpar somente o cachê do Instagram, que eu tenho certeza que vai resolver qualquer problema aí que eu estiver enfrentando no aplicativo. Depois que você fazer isso pessoal, é só você fechar os aplicativos em segundo plano e abrir o seu aplicativo aqui, ó, no Instagram. E eu tenho certeza que você vai solucionar problemas aí dentro dele, beleza? Então, é dessa forma que a minha internet está lenta, é dessa forma que você limpa o cachê do Instagram. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.